Graça e paz, tudo bem com você? Hoje eu vim trazer uma palavra para o seu coração, que está em 1ª Crônicas, capítulo 24, que diz assim Os turnos dos sacerdotes. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. E hoje, quando Deus ministrou essa palavra ao meu coração, eu perguntei ao Senhor, falei, Senhor, mas o que quer dizer essa palavra? Não entendi. E Deus, Ele falou comigo sobre o governo. Rei Davi, Ele era o rei na época, e Ele que estava dividindo os turnos dos sacerdotes. Ele estava preocupado com a casa de Deus, porque rei Davi, desde a infância, ele era um verdadeiro adorador. Ele era músico também, porque ele tocava a harpa. Lembra quando ele tocava a harpa e o espírito mal saía do rei Saul na época? Então, ele sempre foi um verdadeiro adorador. E ele, como um bom rei, um bom governante, ele era temente a Deus. Então, assim, o que está chegando agora, está chegando a eleição aqui no nosso país, no Brasil. Em outubro, serão as eleições. Então, vote com consciência, escolha candidatos que sejam segundo o coração de Deus, que tenha temor de Deus, que confie nessa palavra aqui, que é fiel e verdadeira. Amém?